Caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o quinto parágrafo do segundo capítulo. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus E creio, minhas filhas, que para vosso bem, deu-me o Senhor a entender um pouquinho dos bens que há na santa pobreza, e as que experimentarem, entendê-lo-ão. Talvez não tanto como eu, porque não só eu não tinha sido pobre de espírito. Ainda que eu tivesse professado, mas sim louca de espírito, porque experimentei o contrário. É este um bem que encerra em si todos os bens do mundo. É grande o Senhorio. Digo que é um grande assenhorar-se de novo de todos os bens da terra, para quem deles não faz caso. Que me importam os reis e senhores, se não quero as suas vindas, nem os pretendo mesmo contentar. Se para isso, se me atrevasse, se me atravessa, por adiante, um tudo ou nada, que seja o ter descontentar em alguma coisa a Deus. Ou, que se me dá das suas honras, se tenho entendido que, para um pobre, a maior honra está em ser verdadeiramente pobre. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.